E esse grupo que tentou ir às ruas hoje, é bom deixar claro, eles têm todo o direito de ir às ruas. Nós somos aqui verdadeiros democratas, problema nenhum, podem tentar outras vezes. A grande questão em relação a esses grupos, Ana, é que eles são grupos que nem cogitaram ser uma oposição propositiva. Eles já partiram para esse papel de oposição destrutiva, não percebem que indo contra o governo, estão indo contra o país, estão indo contra o povo desse país, não trazem absolutamente nenhuma esperança e eles têm essa ilusão, de alguma forma, de que derrubando o presidente Bolsonaro, quem vai emergir são eles. Bom, tivemos a resposta, não serão, né?